Olá, meus amores, como é que estão vocês? Espero que todos estejam bem. Ah, eu quero começar essa aula bem diferente. Gente, que tal vocês me derem aquele abraço virtual? Ai, que abraço gostoso. Eu sou a professora Euse Ellen Jesus, sou professora da Rede Municipal e trabalho na Escola Municipal Benedita Galvão com turmas de primeiro ano. Hoje eu vou ministrar com vocês o componente curricular de matemática e essa é a nossa aula de número 24. E o assunto de hoje? Falaremos sobre números naturais até 100 e sobre a reta numérica. Vamos lá, crianças? Ah, mas antes disso, que tal cantarmos aquela musiquinha que eu e você já conhecemos? Qual é, professora? Ah, dos indiozinhos. Vamos lá? Eu quero que vocês se coloquem de pé para a gente começar a cantar. Vamos lá. Ó, imagine que a gente esteja na sala de aula, tá bom? Isso, vamos lá. Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez no pequeno bote. Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez no pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou, mas não virou. Que bom que o bote deles não virou. Mas, criança, dez índios no bote é muita gente, vocês não acham? E aí, vocês já sabem contar? Até quanto você já consegue contar aí? Me fale. Até cinquenta? Ótimo. Até cem? Parabéns para vocês que já conseguem contar até cem. Criança, então a gente vai ver hoje sobre os números até cem. E eu acredito que vocês, a maioria já conta, números de zero a nove, né? Vamos ver como é a formação desses números, olhando aqui para o quadro, tá, meus amores? Então, vamos lá ver esses números aqui. Começando com o número zero, vamos contar? Vou pegar aqui o meu pincelzinho para apontar. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, crianças, de zero a nove, eu falo sempre que esses números são a base para a formação de outros números. É como se fosse uma brincadeira, sempre começando pelo número seguinte, né? Então, a gente vai começar essa brincadeira com o número um. Se chama formação dos números. O número um vai brincar começando com o zero e depois vai até o nove. Então, é o número um que vai comandar a brincadeira. E ele vai estar de vermelho. Vamos lá, começando com o número um. Olha aqui o número um começando a brincadeira. Começou formando com o zero, aí fica dez. Com ele mesmo, onze. Com o número dois, doze. Com o número três, treze. Com o número quatro, quatorze. Com o número cinco, quinze. Com o número seis, dezesseis. Com o número sete, dezessete. Com o número oito, dezoito. E com o número nove, dezenove. Terminou. O número um já brincou. Agora, quem vai brincar? O número dois. Vamos lá para a formação com o número dois? Então, o dois com o zero é vinte. Dois com o um, vinte e um. Dois com o dois, vinte e dois. Dois com o três, vinte e três. Dois com o quatro, vinte e quatro. Dois com o cinco, vinte e cinco. Dois com o seis, vinte e seis. Dois com o sete, vinte e sete. Dois com o oito, vinte e oito. Dois com o nove, vinte e nove. E aí, crianças, terminou com o número dois. Agora, a gente vai com o número... Qual? Três, exatamente. Número três. Aí, formou aqui. Trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove. Terminou aí a brincadeira com o número três. Agora, qual foi o próximo número? O quatro. E aí, como é que se chama? Quatro e zero, quarenta, né? Quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove. E aí, terminou com o número nove. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Sim? E agora, a gente vai com o número cinco. Número cinco. Cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove. Parou. Todas as vezes que chega no número nove, para. Agora, vamos para o número seis. Vamos lá. Seis e zero, sessenta. Sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Sessenta e quatro, sessenta e cinco, sessenta e seis, sessenta e sete, sessenta e oito, sessenta e nove. Bom, o número seis já brincou? Agora é a vez do número sete. Aqui, sete e zero, setenta, setenta e um, setenta e dois, setenta e três, setenta e quatro, setenta e cinco, setenta e seis, setenta e sete, setenta e oito e setenta e nove. Terminou com o número sete. Agora, começando com o número oito, que dá oitenta. Oitenta e um, oitenta e dois, oitenta e três, oitenta e quatro, oitenta e cinco, oitenta e seis, oitenta e sete, oitenta e oito e oitenta e nove. Terminou com o número oito. O próximo número é o número nove. Então, forma o nove e o zero, noventa, noventa e um, noventa e dois, noventa e três, noventa e quatro, noventa e cinco, noventa e seis, noventa e sete, noventa e oito e noventa e nove. Vejam aí que terminou com o número nove. E depois do número nove, qual é o número? Sim, o número cem crianças. Aí, novamente, como terminou com o número nove, vai começar com o número um, só que desta vez é o número cem. E como é o número cem? Ah, o cem é o um e o dois, zero. Pronto. Então, contamos os números de zero a cem. E aí, vocês conseguiram entender? Deu para entender a formação dos números? Espero que sim. Mas, crianças, às vezes, os números não se apresentam assim, desta forma. Eles se apresentam numa linha imaginária, bem reta, que a gente já viu na aula passada. É o quê? A reta numérica. Vamos relembrar o que é reta numérica? Vamos lá. O que é uma reta numérica? A reta numérica é uma reta que representa o conjunto dos números reais. Ela pode estar tanto na horizontal quanto na vertical. No centro da reta fica o zero, que é a sua origem. E agora, crianças, deu para relembrar o que é uma reta numérica? Sim. Diz aí que ela pode estar tanto que na vertical, em pé, ou na horizontal, que é a deitada. E no centro dela está o número zero. Então, crianças, deu para entender o que é uma reta numérica? Sim. E na reta numérica, a gente encontra os números. Pode ser de zero a nove. Os números também podem estar na reta de dois em dois. Assim, ó. Dois, quatro, seis, oito. Ou a reta pode apresentar números de três em três, né? Três, seis, nove, doze, quinze. Ela pode estar também de cinco em cinco. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta. Bom, a reta, como eu falei, ela não é apresentada como a gente viu aqui. Ela pode ter números o quanto vocês quiserem, tá? E, crianças, eu trouxe aqui, ó, o bingo. Vocês já brincaram de bingo? Já? Conhece essa brincadeira? Olha só. Como eu não trouxe cartelas e não tem como vocês terem cartela, eu vou pedir pra vocês, rapidinho aí, anotem cinco números aleatórios. Pode ser trinta, vinte, pode ser quarenta e cinco, dez, quinze. Anota os cinco números aí no caderninho de vocês. Eu vou dar um tempinho rapidinho, tá? E aí, já anotaram os números? Bom, vamos ver se você vai vingar aí na sua cartelinha. Eu vou sortear aqui um número e a gente vai ver que número é, tá bom? Ó, que número, crianças. Vocês estão vendo que número é esse? Me falem aí. É o número treze. Parabéns, o número treze. Então, vou colocar aqui. Eu falei que eram cinco números, né? Vamos pro próximo. Rodei a roleta. Estão vendo aí em casa que número é esse? É o número... Isso, o número dezesseis. Então, vamos colocar o número dezesseis na sua posição. Vamos rodar a roleta. Que número é esse, criança? É o número três, zero, três. Não é o trinta, tá? É o zero, depois o três. O trinta é três e zero. Então, o número três. Me falem aí de casa. Que número é esse? O número cinquenta e oito. E aí, vocês estão acertando? Próximo número. O último número. O último número, crianças. E aí? Eita, lelê. Ah, isso aqui tá facinho. Que número é esse? É o número dez. Coloca aqui. E aí, vocês vingaram? Conseguiram acertar algum número aqui? Espero que sim. Crianças, já que vocês já entendem muito, né? Acredito que deu para acompanhar. Vamos fazer apenas uma atividade? Rapidinho? Vamos para essa atividade. Observe abaixo o número do carro de corrida. O número que aparece no carrinho de corrida é o número... Me falem aí. Que número é esse que aparece no carrinho de corrida? O quarenta e sete. Muito bem. Parabéns. Crianças, querem fazer mais uma atividade? Então, vamos para outra atividade. Gugu percebeu que faltou um número na sua reta numérica. Ajude-o a encontrar. Vamos contar essa reta? Zero, um, dois, três, quatro, cinco. Faltou o número seis. Exatamente o número que faltava na reta numérica era o número seis. Crianças, eu espero que vocês tenham aprendido sobre os números naturais e sobre a reta numérica. Porque a nossa aula hoje já acabou. Não esqueçam de fazer as nossas atividades, tá? Um beijinho em todos vocês. Um beijinho. 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 Obrigado.